Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química. E na Dica Enem de hoje, nós vamos falar sobre o conceito de mol. Mol, que é algo que pega bastante do nosso pé dentro da química. E, na verdade, o conceito de mol é muito mais simples do que você imagina. Você sabe o que é uma dúzia? Você sabe o que é uma dezena? Uma centena? São quantidades fixas de uma unidade. Por exemplo, uma dúzia são 12 unidades, uma centena são 100 unidades. E um mol? Um mol é representado em unidades pelo número de avogado, que significa 6 vezes 10 a 23. Nós podemos associar um mol, assim como nós podemos associar uma dúzia a 12 unidades, eu vou associar um mol a 6 vezes 10 a 23 unidades. Beleza? Só que eu tenho muito mais formas de se representar o mol sem ser em unidades. Por exemplo, eu posso pegar uma dúzia. Se eu vou medir, se eu pegar uma dúzia de laranja, beleza? De quantas formas eu posso expressar essa dúzia de laranjas? Se liga. Primeiro, uma dúzia, uma forma. Segundo, quantas laranjas são? São 12. Terceiro, quanto pesam essas laranjas? Qual será a massa dessas laranjas? Pega essas 12 laranjas, coloca numa balança, pô, deu lá, sei lá, uns 3 quilos de laranja. Beleza? E a última, eu posso ver qual é o volume ocupado por essas laranjas. Então, são quatro formas diferentes. Eu coloquei em dúzia, em unidade, em massa e em volume. E para o mol? A mesma coisa. Se liga só. Um mol pode ser expresso, primeiro, em número de mols. Um mol, dois mols, três mols, quatro, cinco, seis, em número de mols, certo? Beleza. Segundo, um mol pode ser expresso em unidades. Só que em unidade, eu já coloquei em molécula. Direto aqui, vou até colocar para você aqui, moléculas ou unidades. Beleza? Podia ser um mol de átomos, podia ser um mol de moléculas. Mas, vamos colocar moléculas para ficar mais explícito aqui para você. Então, um mol em moléculas tem quantas moléculas? Se fosse uma dúzia de moléculas, 12 moléculas. Mas, como equivalente a um mol de moléculas, quantas moléculas nós teremos? Então, nós teremos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ah, beleza. Então, essa é a segunda forma de se expressar um mol. Terceira forma. Eu posso expressar um mol em massa. E aí, depende se eu estou falando da água, do CO2, da glicose, do ácido sulfúrico, do chumbo. Depende do quê? Da massa molar daquela substância, que vai ser dada em gramas por mol. Então, em massa, nós teremos o equivalente a massa molar, que vai ser determinada sempre em gramas por mol. Tá aí, massa molar. Vou destacar aqui o grama por mol para você. Que vai ser dada em gramas por mol. Beleza? Por último, volume. E volume, vale frisar, que nós estaremos trabalhando para gases e numa condição muito especial, para esse valor que eu vou colocar aqui. Gases numa condição que a gente chama de CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e de pressão. Ou seja, um valor padrão de temperatura e um valor padrão de pressão, que serão utilizados pra caramba por nós nas questões de cálculos tequiométricos, de gases, enfim. Gases nas CNTP. CNTP. Temperatura de CNTP. 2,73 Kelvin, ou 0 graus centígrados. Pressão de CNTP. 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Show de bola. Então, o volume de todo e qualquer gás ideal, quando submetido a essas condições de temperatura e de pressão, vai ser igual a quanto? Todo gás ocupará 22,4 litros pra cada mol na CNTP. Então, se eu tenho 2 mols de gás, 2 vezes 22,4. Supondo que nós estejamos na CNTP. Se eu tenho 3 mols de gás, 3 vezes 22,4. Tudo bem? Beleza? Vou dar um tempinho aqui e vou dar um espaço pra você printar. Printou? Beleza? Essa foi a dica Enem de hoje. Vem comigo, me segue lá no meu canal, Química do Monstro. Lá tem aqui no Bio Explica. Tem muito mais conteúdo pra você continuar seguindo o Monstrão, pra você continuar estudando Química comigo. Vem! A gente tá junto. Vem com o Monstrão, que com certeza você vai aprender Química de uma maneira muito mais fácil, muito mais divertida e gostosa. Beleza? Até a próxima! Um beijo no seu coração. A gente tá junto. Valeu! Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. E aí Tchau, tchau. Obrigado.